Nesta edição do Jornal O Povo do Cartacho trazemos uma grande entrevista com Paulo Caldas. Na hora da despedida, o Autarca acusa os eleitos do Bloco de Esquerda de falta de dignidade. Diz que o PSD precisa de um líder e de um projeto e apenas deixa palavras de apreço à CDU. Eu tenho o carinho pelo contributo que a CDU foi dando, porque foi ajudando com algumas propostas concretas ao desenvolvimento do nosso trabalho. A renúncia de Paulo Caldas é um dos temas fortes desta edição do Jornal O Povo do Cartacho, em que também trazemos reportagens sobre a Expo Cartacho e falamos da crise a que se abate sobre os clubes de futebol do Conselho.